Música Está diferente, cabeção Nossa senhora Que que Está diferente Ferroela Tá barroado Vamos ver O cara é corajoso, mano Cheinho, hein Olha só, rapaz Música 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 Nunca vi uma mala assim cheia de drogas Pois então vai aí, fica à vontade O cara é corajoso demais Eu nunca vi tanta droga na minha vida assim, perto assim, não É droga demais, seu mano Ele ou eu mesmo um cadáver O dano dessa droga aí vai ficar chorando O dano dessa droga Eu nunca vi tanta droga assim, perto Os noniados estão até babando O dano dessa droga 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 Eu não consegui Obrigado.